Olá, de volta, pessoal! E de volta a este quadro que faz uns meses que não produzo, não trago aqui pra vocês, né? E eu fiquei com certa saudade, eu vou confessar, de comentar de uma maneira mais fresquinha, já que essas leituras foram feitas recentemente, sobre os livros que ando lendo. Então, por que não, né, voltarmos a conversar sobre leituras recentes? Aliás, eu te convido pra contar pra mim aqui nos comentários o que você leu no mês passado também, pra não ficar apenas nos meus livros, nas minhas leituras, nas minhas experiências. Embora um dos livros eu tenha lido com vocês, então não foi apenas uma experiência particular, a gente compartilhou, já que nós temos nossas leituras conjuntas. Se você não sabe do que eu tô falando, nós temos leituras conjuntas mensais, a gente escolhe um livro, nós lemos esse livro juntos, com lives acontecendo ao longo do mês, discussões pelo Telegram, enfim, vou deixar um link aqui embaixo pra vocês também saberem um pouquinho mais sobre nossas leituras conjuntas. E eu consegui agora, eu estou mantendo, yes, um registro das leituras em tempo real, principalmente lá pelo Instagram, se você não me segue, é arroba blog literatura, se eu sempre posto o que eu tenho lido por lá, em tempo real, né, pelos stories. E a gente vai comentando sobre esses livros também, eu vou falando o que eu tô achando. E aí, que por conta disso, e por começar a registrar lá pelo Scoob, o aplicativo, eu consegui também saber a ordem das leituras que eu fiz no mês de setembro, o que nos facilita aqui a conversa, certo? Eu vou começar falando sobre esse livro aqui, que eu já estava esperando aqui no Brasil, já tinha uns bons meses. Eu acompanho uma galera lá do Booktube gringo, e eu vi algumas das pessoas que eu sigo falando muitíssimo bem sobre este livro, pequenas coisas como estas, da irlandesa Clare Keegan. E aqui, o pano de fundo histórico é uma pedrada, gente. Por quê? O livro, ele é bem curto, tá? Eu diria que ele é uma novela, não um romance. Só que, por que que ele é uma pedrada? Nós temos várias questões acontecendo, mesmo que seja um livro breve. Aqui, o pano de fundo histórico foi um acontecimento infeliz da Irlanda, que foram as lavanderias de Madalena. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, depois eu li, pessoas normais já vão falar dele, e ali, essa lavanderia, esse tipo, esse estabelecimento, esse lugar horroroso, ele é citado. Agora eu já não lembro se é em pessoas normais ou em conversas entre amigos, acho que é pessoas normais mesmo. Mas enfim, se você nunca ouviu falar, até aqui ao final do livro, nós temos uma nota sobre o texto que a escritura escreveu, para explicar sobre essas lavanderias de Madalena. Olha só o que temos. Esta é uma obra de ficção, e não se baseia de modo algum, em qualquer indivíduo ou indivíduos. A última lavanderia de Madalena, da Irlanda, só foi fechada em 1996. Não se sabe quantas meninas e mulheres foram escondidas, encarceradas e forçadas a trabalhar nessas instituições. 10 mil é um número modesto, 30 mil é uma estimativa mais provável. A maioria dos registros das lavanderias de Madalena foram destruídos, perdidos, ou ficaram inacessíveis. Raramente se reconheceu ou se expôs da forma que fosse o trabalho dessas meninas ou mulheres. Muitas delas perderam seus bebês. Tá, o que foram essas lavanderias de Madalena? Elas funcionavam em conventos, então estava associada e eram mantidas e administradas pela Igreja Católica. E pra lá eram levadas meninas que eram transgressoras, que transgrediam as normas sociais. Principalmente quando engravidavam, ou tinham outras questões acontecendo. Mas pra lá foram enviadas muitas meninas que engravidaram fora de casamentos, né? Meninas, mãe solo. E elas perderam o bebê, além de serem aprisionadas e trabalharem cotidianamente, forçosamente, nessas lavanderias. Um dos clientes do nosso protagonista, porque aqui nós temos um homem como protagonista e a gente acompanha a vida deste homem. É justamente o convento do vilarejo, onde ele mora com a sua família, sua esposa e filhas. Ele vende carvão e aqui essa matéria muito importante, um produto muito importante pra você, por exemplo, se aquecer durante o inverno, sabe? Então, por mais que ele tenha também apreensão, certas apreensões financeiras, este é um período financeiramente muito complicado da Irlanda. Que me parece sempre estar nesses períodos complicados, financeiramente falando e economicamente falando. Mas ele, enfim, ele vende carvão, então ele tem uma certa condição melhorzinha em relação às outras pessoas. E ele vende também carvão para o convento ali da região. E quando ele frequenta o local pra levar este produto, pra vendê-lo, ele nota certas coisas acontecendo que não tem como ele não saber que estão erradas. Então, ele nota certa movimentação, ele vê meninas em situações precárias. E a questão toda pra ele é a seguinte, ele é um homem nessa sociedade. E ele tem a oportunidade, a opção de intervir. Só que, a que custo também? Ele tem um custo diante disso. Ele tem meninas, afinal, ele cria suas filhas, que são conhecidas ali pela região. Então, o que ele faz? Ele denuncia o que está testemunhando naquele convento? Ou ele fica quieto pra também proteger a sua família e suas meninas? É uma história sobre o poder das escolhas, ainda mais em sociedade quando você tem certos privilégios. Portanto, é muito difícil essa leitura e lermos a perspectiva desse personagem, sabe? Vejam, é um livro, de novo, bem breve, bem curto, mas ainda assim ele mexe com a gente. Essa é uma tradução da Adriana Lisboa que chega até a gente pela editora Relicário. Vou deixar o link pra vocês encontrarem o livro pela internet aqui no box de descrição, tá bem? Aí, eu decidi começar o meu projeto lendo todos os livros da Sally Rooney. Já saiu um vídeo sobre este daqui e Pessoas Normais, que são os dois primeiros livros da escritora. E olha só, uma amizade que fará o leitor se lembrar da série Napolitana de Helena Ferrante. Eu não tinha visto isso aqui. Por que eu estou surpresa com isso? É porque depois eu fui ler a Tetralogia. Eu comecei, né? Eu li o primeiro livro, mas eu já falo sobre ele. Eu li Conversas Entre Amigos, esperando algumas coisas, porque eu não consegui passar ilesa as opiniões sobre o Sally Rooney, obviamente. Eu ainda não tinha lido, mas eu já sabia um pouco sobre a história, mas bem pouco também, vai. Eu sabia mais sobre o sentimento em torno da obra dela do que necessariamente sobre a história, ainda mais este daqui. Eu falei mais sobre este livro, então, e Pessoas Normais, neste vídeo aqui que você pode conferir, tá? Mas eu gostei bastante desses livros. Eu achei que, como muito famosos, eles conversaram bastante comigo e corresponderam a algumas coisas que eu já tinha ouvido falar sobre eles. A escrita de Sally Rooney mexeu comigo no sentido de que eu achei diferente do que eu costumo ler. E interessante também, como uma nova forma para ser lida. Nós temos muitos diálogos e os diálogos, eles não têm a marcação de aspas ou travessão, o que eu achei bem legal de tentar identificar o que é narração e o que é fala de personagem. E o sentimento geral que as histórias da Sally Rooney me dão é de uma angustiazinha, de uma deprê. Conversa bastante com a gente porque, inclusive, ela é considerada escritora da geração millennial. Enfim, eu não gosto muito desses rótulos, nem ela, pelo que me parece. Mas são formas aí de vender livros e a gente sabe que livros são produtos, infelizmente. Mas eles são. Então é isso. Eu peguei para ler Amiga Genial, que é o primeiro livro da Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante. É uma escritora que eu já li vários livros dela, mas essa Tetralogia, aqui eu tenho o primeiro livro para representá-la, porque foi o que eu li no mês de setembro. Não continuei a leitura por conta do projeto de Sally Rooney, mas essa Tetralogia é a mais famosa da escritora. E eu peguei para ler entre esses dois livros porque eu estava vendo muitas semelhanças entre esses dois livros aqui, essas duas histórias, a ponto de ficar confundindo as histórias. Então eu falei assim, não, eu vou espairecer um pouco, porque muitos de vocês me avisaram que essa história de espairecer com Tetralogia Napolitana não iria rolar. Rolou! Não no sentido que vocês acharam que eu queria que rolasse, sabe? O sentido de, ah, ficar tranquila, uma leitura gostosinha. Eu não me importo em ter leituras também pedradas que não sejam necessariamente só para, sei lá, ficar tranquila, entendem? Não, esse livro não deixa a gente tranquilo. A Amiga Genial é uma obra que fala sobre duas amigas crescendo juntas em um bairro bem pobre de Nápoles, lá na Itália. A narradora aqui é uma dessas amigas, é a Lenu, e ela observa a amiga Lila de uma maneira que até me deixou assim criando fanfic, sabe? Uma fic de que ela gosta muito desta amiga. Eu tenho essa teoria ainda, confesso. Mas é muito bonita a forma como ela observa essa amiga dela e como ela se espelha também, ou tenta se espelhar na amiga. Porque em muitos momentos a gente percebe que há um componente de inveja ali, mas como são duas pessoas, elas são bem diferentes. Embora com alguns gostos semelhantes, vivendo em um contexto muito parecido, porque compartilhado, elas são vizinhas, afinal. Mas também o controle que a Lenu parece querer exercer sobre a amiga Lila é muito complexo. Aqui eu acho que psicanalistas fazem a festa explorando aqui essa leitura, porque é um romance de formação. Então nós vemos as duas crescerem, só que sempre sob a ótica, sob o filtro de uma delas apenas. Você tem aqui, portanto, sentimentos muito fortes vindo dessa narradora protagonista. E caminhos que vão se distanciando, embora essa protagonista narradora não queira que isso aconteça. Em muitos momentos me parece que a Lila é bem fria quanto a isso tudo. Como se ela não fizesse questão da proximidade eterna dessa amiga, melhor amiga. O que dói muito na Lenu, e é muito legal acompanhar sentimentos conflituosos. Porque quem nunca o sentiu? Não é mesmo? Enfim, eu já amei. Isso daqui, gente, é precioso. Vou continuar a tetralogia com certeza. Eu acho que mês que vem devo pegar o segundo pra ler. Mas comigo tem sido assim, bem calmo. Uma leitura mais aos pouquinhos pra ser degustada mesmo. Muitos de vocês falaram, ah, já prepara o segundo livro, porque você já vai querer partir pra ele quando você terminar o primeiro. Eu entendo isso, mas não me pegou tanto esse arco, né? Enfim, vamos lá ao outro livro da Sally Rooney que eu li, que foi lançado neste mês de setembro de 2024. É um grande lançamento, talvez o lançamento do ano, que foi Intermetsu. Intermetsu da Sally Rooney foi resenhado aqui em um vídeo de 50 minutos. Então, vou deixar ele linkado se você quiser saber por menores. E também, apenas uma apresentação você encontra neste vídeo com e sem spoilers também. É um vídeo pra todo mundo. Pra você que ainda não leu, quer ler e tá se preparando pra ler. Ou pra você que já leu e quer conversar com uma amiga sobre essa história. Intermetsu traz dois personagens que são irmãos, o Peter e o Ivan. E eles têm uma diferença de idade bem grande, de 10 anos. Só que ambos estão vivenciando o luto pelo pai que acaba de morrer. Eles têm personalidades e gostos diferentes. O Ivan, ele é um gênio do xadrez. Uma pessoa considerada ex-incel, se é que isso é capaz de existir. O que só nos é revelado um pouquinho mais à frente. Até lá, a gente tá adorando esse personagem. Então, é bem difícil lidar. Bem traiçoeiro, vamos dizer assim. Só que o Peter, desde o início, a gente desgosta dele completamente. Eu, pelo menos. Me aconteceu isso. Ele é aquele típico garanhão. Mulherengo. Tem duas namoradas. É um advogado que gosta muito da oratória. Então, parece-me querer ser manipulador. E não que ele realmente consiga ser. Mas, enfim. São dois personagens que estão a todo momento brigando, em conflito. E isso também é interessante de acompanharmos aqui. É um livro que conversou muito comigo. Principalmente da parte do Ivan. Que é esse personagem muito mais introspectivo. Tenta compreender e decodificar a sociedade e as normas sociais. E é isso, gente. Eu vou deixar o link para o vídeo, porque ali eu conversei muito mais sobre ele. E eu consigo destrinchá-lo. Mas adorei. E se transformou no livro que eu mais gostei, da Sally Rooney, tá? Eu ainda não li Belo Mundo, Onde Você Está. Acho que é assim. Eu sempre troco as duas últimas palavras. Mas também, em breve, eu vou ler, tá? Enfim. Vamos lá. Seguindo. Eu li O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Souza Videada. Com vocês, este livro de uma escritora travesti argentina. Bem diferente do que eu costumo ler, inclusive em termos de escrita. Ela foca bastante num coletivo e não necessariamente no individual. E o individual aqui é a protagonista que narra. Também Camila. Mas uma personagem. Tem traços autobiográficos. A gente percebe isso. Embora a própria escritora reivindique que não se foque muito nisso. Porque ela tem aqui uma construção muito imaginativa e criativa. Inclusive, o realismo mágico está presente como um elemento que ela também não gosta de ficar focando nisso. Em suas entrevistas dá pra perceber. Mas é uma coisa que se destaca pra nós leitores. Porque tem uma personagem que a tia encarna. Uma travesti que é como se fosse a mãe aqui do grupo. Mas é a tia delas, na verdade. E ela é o centro deste grupo que se reúne no parque. Em um parque lá de Córdoba, da Argentina. Ela tem 178 anos. E isso, obviamente, não é possível de acontecer. Uma das personagens se transforma em pássaro. E isso não é possível de acontecer na nossa realidade. Só que aqui isso é tratado de uma maneira normal. E este é um funcionamento. Essa é uma dinâmica do realismo mágico. As coisas que são fantasiosas acontecerem normalmente. E ninguém vai discutir esse acontecimento. Porque seria normal de existir, de acontecer. Enfim, eu gostei bastante. Eu acho que é uma leitura muito importante de ser feita. Fala bastante sobre a vivência travesti. E também a prostituição em Córdoba. Não é um livro muito fácil no sentido de conteúdo. Porque ele é pesado. Tem muitas cenas de violência, claro. Só que é um livro bastante reflexivo. E por isso que eu digo que é importante. Gostei muito de ter lido com vocês. Temos lives que ficaram salvas. Live de início. E duas de discussão. A gente batendo papo sobre os acontecimentos do livro. Que estão salvas para todos vocês assistirem. E também nós temos um podcast. Que comenta o livro do início ao fim. O nosso podcast. Que é uma recompensa por apenas 30 reais. Você recebe o podcast comentando o livro. De cabo a rabo. Esse e mais 40 e tantos outros. E por fim, mas não menos importante. Não sei se é menos importante. Talvez seja menos importante. Sendo bem sincero aqui com vocês. Eu li Quem Matou Meu Pai, do Eduard Louis. Este livro aqui, pequeniníssimo, tá? Tem o quê? 70 páginas. É de um escritor francês. Que tá pra vir aqui na Flip. E eu vou na Flip. Então, eu quis ler um pouquinho dele. Já é um escritor que está no meu radar há anos. Principalmente com O Fim de Edir. Que é este livro aqui. Que está esgotadíssimo. Foi publicado pela Tuskets. Mas eu não sei mais onde ele está. Eu já cheguei a recebê-lo. Na época em que foi lançado. Anos atrás. Mas não tenho mais. Infelizmente, eu acho que eu doei ele. Na mudança pro Rio de Janeiro. De qualquer forma, não tenho mais. E é difícil de encontrar. Por conta disso. Ele está esgotado. Enfim. Este livro aqui. Ele... Não... Eu não gostei muito dele. Assim, no início. Principalmente. Tem uns dois pontos. Mais pro final. Que me fizeram gostar do livro. Da experiência. Embora não tenha amado. No sentido de que. Se não fosse esse final. Eu acho que... Não teria gostado mesmo. Seria uma experiência que eu ficaria... Ah... Perdi um pouquinho de tempo. O que é triste de dizer. Dói o coração. Até porque. É um livro de não ficção. Ele fala bastante. O escritor fala bastante. Sobre sua relação. Bastante não. Aí que está. Meu ponto é este. O escritor fala sobre sua relação com o pai. Que era homofóbico e tudo. Em um ambiente. Em um momento. Principalmente a sua infância. E adolescência. Mas sobretudo a sua infância. Em que eles viviam na miséria. Né. Eles eram pobres. Então. Tudo isso. Construindo. Um ambiente. De homofobia. Para este escritor. Temos momentos doces. Entre o pai e o filho. Se é que a gente pode dizer isso. Eu acho que é mais agridoce. Mas eu não esperava que o pai fosse. Sei lá. Receber de alguma maneira. O filho. De braços abertos. Porque isso demorou a acontecer. Mas eu gostei muito daqui. Como o escritor. Ele consegue fazer um retrato social. Do interior da França. Principalmente no início. Na verdade. Não é nem no início. Na década de 90. Ele nasceu em 92. Eu nasci em 93. Tem algumas coisas aqui. Que eu reconheço. Que fizeram parte da minha infância. Como Titanic. E ele foi assim. Fissurado em Titanic. E eu também. A questão da sexualidade. Também com a família. Foi algo que me pegou bastante. E a questão do corpo político. Do pai dele. O pai dele. Trabalhava em uma fábrica. Ele relutou. Para isso acontecer. Mas ele acabou. Trabalhando em uma fábrica. Porque precisou. E ele sofreu um acidente de trabalho. Que o deixou de cama. Realmente na invalidez. Só que o governo francês. Foi oprimindo ele. A ponto de ele. Ter que sair para trabalhar. Mesmo não podendo. E eu vi muito disso. Na vivência da minha mãe. Por exemplo. Não vou entrar em detalhes. Mas aqui eu pude perceber. Quer dizer. Eu já sabia. Mas eu gostei muito. De um livro. Fazendo esse apontamento. E focando justamente nisso. O corpo é político. Uma coisa que eu gostei. Em relação a isso. É que ele vai citar aqui. Nomes de políticos. Como Macron. E escrever. Por que esses nomes. Nunca são mencionados. Em autobiografias. Em biografias. É esse o ponto dele. E aqui ele vai mencionar. Para não nos esquecermos. Dessas pessoas. Que são responsáveis sim. Por condições. De miséria. E de indignidade. Da população. Enfim. Foi um mês. Ótimo. Em termos de leitura. Adorei esses livros. E por isso também. Que eu fico mais empolgada. De trazer esse vídeo. Comentando elas aqui para vocês. Me contem aqui nos comentários. O que vocês acharam dessas leituras. Se vocês querem ler algum desses livros. Ou se vocês já leram. Para vocês me falarem. O que vocês acharam das leituras também. Porque eu vou ficar. Muito animada. Em poder conversar. Sobre esses livros com vocês. Muito obrigada. Os apoiadores. Do canal. Lá pelo Catarse. Que são os madrinhas. E a gente se vê. No próximo vídeo. Beijo. E até mais. Tchau, tchau.